Se é com o dedo, eu começo. Boa tarde! Tudo bem com vocês todos? Que alegria estarmos aqui em mais um Festival de Artes do Colégio de Aplicação. O Festival de Artes já é uma tradição, já é uma força do nosso colégio mostrando que a arte faz parte da nossa educação, que faz parte do nosso ideal, fazendo com que você, através das artes, que você consiga expressar toda a sua alegria, que você consiga realmente viver em forma bem plena com nossas crianças, formando ali cantores, atores, brincar é sempre muito bom. Que alegria poder, esse ano, num formato bem diferente, estamos distantes, sim, mas estamos muito próximos de coração. O Colégio de Aplicação trabalhou em cima desse festival com tanto carinho, com tanta dedicação, e vamos passar para vocês de uma forma online, mas muito divertida e muito linda. Então, curtam, curtam esse momento. Parabéns a todos vocês que participaram e a todos vocês que estão nos assistindo agora, o nosso muito obrigado. Agora passo para a equipe para dar seguimento a esse espetáculo do nosso Festival de Artes do Colégio de Aplicação 2020. Boa tarde, crianças, famílias, professores, amigos, equipe gestora, família e aplicação. Como o Bizzani disse, que bênção é podermos estar aqui, mesmo que de modo diferente, para celebrar a arte e comemorar o fim do ano letivo de 2020. E que ano diferente, né? Que ano especial que nós vivemos, não é mesmo? Se nos contassem que no dia da nossa festa fantasia, tudo que estava por vir, eu acho que não acreditaríamos. Passamos por muitos desafios, experiências novas e momentos que ficarão para sempre em nossos corações. Então, gostaríamos de abrir o nosso festival fazendo uma oração de agradecimento por tudo o que aprendemos durante o ano e entregar nas mãos de Deus e de Nossa Senhora o ano que está por vir. Que estejamos preparados e animados, sempre confiantes aos cuidados do céu. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para quem não ficou sabendo, chegou aqui de visita e não está entendendo por que estamos nesse palco, eu explico. Esse ano, o nosso festival teve o tema do cinema e é por isso que a gente está chique assim. Viram? Olha só. Muito chique. E para começar com o pé direito, vamos conhecer um pouco da história do cinema com a turma do quarto período da professora Alexandra, que desenvolveu nesse bimestre um projeto sobre o cinema. com vocês, a turminha do quarto período. Música Os pais do cinema são os franceses irmãos Lumière, Auguste Lumière e Luís Lumière. Eles montaram cinema trófico. Eles mostraram o público. O primeiro filme. A chegada do trem na estação. E aí surgiu o dono do teatro, Jorge Mellier, que sem querer descobriu os efeitos especiais. Chegando o Hário de quais estrelas no cinema. O cinema, que era preto e branco, ficou colorido. O Walt Disney. o seu famoso desenho do Mickey e o Mauro. Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair imaginação. Charlie Chaplin. Como é bom ir ao cinema? Como é bom ir ao cinema? Como é bom ir ao cinema? A CIDADE NO BRASIL Nossa! Mas que lindeza esse vídeo, hein? Agora que estamos devidamente entendidos do assunto, podemos começar? Então vamos lá. É importante que vocês saberem que dividimos as nossas apresentações por categorias. Igual ao Oscar mesmo. Estamos muito chiques, né, gente? As categorias são Atuação, Coreografia, Versões Instrumentais ou de Canto, Artes Visuais e Equipe K-O-C-P. Vamos abrir o festival Atuação. Nessa categoria, teremos um curta-metragem da família da nossa aluna Anitta de Carvalho Berga, do terceiro ano A, e um jornal informativo da Maria Clara Dutra e da Mariana Muniz, que estudam no segundo ano A. Então vamos lá. Música Então os seres intergalácticos foram derrotados e todos puderam viver em paz em seus planetas. Enfim. Mãe, o que é que os seres intergalácticos vão existir? Eles existem ou não, a gente não sabe. Mas você não precisa pensar nisso. Isso é só estudo. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu também. Boa noite. Onde eu estou? Que lugar é esse? Eu estava no meu quarto, na minha cama, antes. O que é isso? Que lugar... Que lado é essa? Ai, que luz é essa? Está me sugando. Será que está acordado? Será que está acordado? Onde eu estou? Acho que eu estou no meu quarto, finalmente. Mãe, mãe! Eu estou indo! Eu estou no espaço sideral. Como assim? Mas é igual o meu quarto. Está tão diferente. Como posso estar nos espaços sideral? Parece até o meu livro. Tem outra porta aqui. Oi. Que bicho é você? Esse é o bicho. É o tempo. Que... 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 Qual é o seu nome? Meu nome é Lia. Lia. Saudade da capítulo, a menina acerta Mãe! O que foi, filha? Mãe, eu tive um sonho muito esquisito, só que sensacional Mas parecia que eu tava no sonho, parecia que não era brincadeira ou só sonhos Parecia que era real, real mesmo Nossa, eu acordei Criança tem cada coisa Sério, mãe, eu acordei numa floresta, onde chegou uma nave espacial Ai, mãe, mas que bom que eu falo aqui O que é isso brilhando? Esse é o color que alienígena tava usando no meu sonho Sabia que não era um sonho É um sonho Hey, how? Vocês viram isso, gente? Eu não sei qual foi a minha parte preferida Fica até difícil escolher quanto a criatividade Parabéns, Anitta Parabéns, família, pela dedicação Ficou muito legal mesmo Vamos agora ao jornal informativo das meninas do segundo ano A Luz, câmera Olá, bem-vindos ao jornal Mariana Mariana Então, hoje falaremos sobre dicas de filme E nessa quarentena a gente sabe que tá um pouquinho chato Então, a gente vai se animar a dar umas dicas de filmes E o que não pode faltar, Mari? Muita pipoca Isso mesmo Muita pipoca mesmo E a dica de hoje é Zotopia Isso mesmo, Zotopia Então, Zotopia é uma cidade moderna Diferente de tudo que você já viu Nela, os humanos nunca existiram Composta por muitos bairros É uma cidade mistura Onde animais de vários ambientes vivem juntos Mas quando um policial Judy Hopps chega em Zotopia Ela descobre ser a primeira coelha policial da cidade Não é nada fácil O filme traz uma edição muito importante Sobre todas as diversidades E trazendo personagens de todos os tipos Mostrando que às vezes o preconceito pode existir Sem que demos conta É um filme com muita ação e lições Você não pode perder E você, Mari? Tem alguma dica de cinema aí? Tenho sim Eu vou falar sobre o filme Baila Flavina É uma garota orfã Que é um orfanato Que sonha em ser balerina Ela e seu amigo Victor Que sonhava em ser inventor e armam um plano E vão os dois para Paris Para lutarem por seus sonhos Quando chegam em Paris Logo se separam Mas Felice logo Encontrará sua escola de dança E começa aí uma linda história É em busca dos seus sonhos Para você que gosta de dança como eu Essa é uma boa dica para o fim de semana Então, gente Essas foram as dicas de filme de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo da Maria Um beijo da Mariana Parabéns, meninas Além de interpretarem Vocês trouxeram dicas muito valiosas para todos nós Obrigado pela belíssima participação Agora, vamos dar início à categoria de artes visuais Para começarmos Vamos começar com a turma do primeiro ano Das professoras Flávia e Thalia As turmas realizaram ao longo do ano Atividades baseadas nos artistas Tarsila do Amaral e Aldermi Martins Os estudos abordaram A temática de cores primárias e secundárias Com o objetivo de agonizar o desenvolvimento Motor e visual Colaborando com o processo de alfabetização E para ser festival de artes Trouxemos uma atividade com recorte e colagem Acerca do nome de cada estudante A aspiração para esse trabalho Surgiu a partir da temática do filme Como Estrelas na Terra Vamos assistir? Música 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 Parabéns pelos trabalhos em torno de primeiro ano Ficam lindos A próxima categoria que vamos assistir É a das coreografias E como temos vários vídeos nessa categoria A gente dividiu em dois blocos Nesse primeiro bloco Nós contamos com as seguintes apresentações Alice Kau Terceiro período A Com Ladybug Laura Kau Do terceiro ano A Com Aladim Laura Virginia Do quinto período A O Mágico de Oz E Ana Carolina Maria Fernanda Priori Do terceiro e quarto ano Representando os filmes de dança Vamos lá? Eu me chamo Marinete Uma menina como as outras Mas tem uma coisa que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo A minha vida é divertida E me mantém sempre inativa Se o mal vier nos atacar Eu dou um jeito de nos salvar Estou sempre por aí Sou o mesmo de fugir Quando a noite cai Esteja por aqui Sou o mesmo de fugir Sou a Ladybug Sempre o melhor Contra o inimigo Eu vou voltar Sou a Ladybug Sempre encontro Que a força do amor Vai nos salvar Olhem pra mim Sou Cat Noir Eu sou demais Vou arrasar Meu anel é cheio De energia E minhas garras Ganham o dia Você nunca vai saber A força só vai crescer Quando a lua sai Esteja por aqui Sou a Ladybug Sempre a melhor Contra o inimigo Eu vou lutar Sou a Ladybug Sempre com sorte A força do amor Vai nos salvar Sou a Ladybug Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram O seu coração mandar Eu ensino a ver Todo encontro e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu faço E agora eu faço ver E dizer Estou num mundo novo Com você Estou num mundo novo Com você Com uma incrível visão Nesse voo tão lindo 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 Someday I'll wish upon a star And wake up when the clouds are far behind me Where troubles melt like lemon drops Away above the chimney tarts That's where you'll find me Somewhere over the rainbow The birds fly Birds fly over the rainbow Why then, oh why can't I If happy little bluebirds fly Beyond the moon 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 ир .tablo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha, gente, esse pessoal arrasou mesmo. Estou adorando. Vamos assistir um pouco mais? Bom, no segundo bloco, teremos as seguintes apresentações. Mariana Abreu, do segundo ano A, com bailarina. Milena Jocken, do segundo ano A, com Minions. E Teodora Macedo, do quarto ano, com Aladdin. Então vamos lá. E Teodora Macedo, do quarto ano, com a bailarina. E Teodora Macedo, do quarto ano, com a bailarina. Amém. 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 Colar a 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 col A maré me engoliu De novo me sinto quebrada Eu quis falar, mas ninguém me ouviu Com minha voz sufocada Não vou chorar Eu tenho que ser firme E podem tentar Tentar me silenciar Ninguém me cala Todos querem me ver quieta Sem que tudo me afeta Eu cansei Ninguém mais me cala Chegou a hora do mundo mudar Essa história é antiga Uma princesa Não deve falar Não há o que eu não consiga Não dá Eu tenho que ser firme E podem tentar Eu não vou me silenciar Ninguém me cala Não fico mais quieta E nada Nada mais me afeta Decidi Ninguém mais me cala Me cala Me cala Me cala Nada mais me avala Ninguém me tira Eu cansei Eu cansei Ninguém mais me cala Ninguém mais me cala Nem venha Ninguém mais me cala Me cala Me cala E tem mais Ainda que eu queim Me lima Mas ninguém me confestima Eu cansei Ninguém mais me cala Decidi Que ninguém me cala Me cala Parabéns, meninas Ficou muito bom Eu estava me sentindo dentro do filme E vocês? Bem Vamos para mais um pouco de artes plásticas agora As turmas do segundo ano A e do segundo ano B desenvolveram ao longo desse ano atividades que abordaram vários tipos de texturas formas e cores conspiração nas obras do artista brasileiro Aldemir Martins Um apaixonado por romances pinturas gatos e flores E para hoje serão apresentadas pinturas referentes à natureza e às flores que nos lembram o romantismo dos filmes Com vocês os trabalhos do segundo ano A e do segundo ano B das professoras Rafaela e Bruna Olha eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver todo encontro e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Estou num mundo novo Com você Eu num mundo novo Com você Com uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Pelo imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Um mundo ideal Com tão lindas surpresas Com novos rumos pra ser Parabéns a todos os estudantes Do segundo ano Pelos belos trabalhos Na próxima categoria Tivemos tantas inscrições Que foi preciso dividir Novamente Em duas partes É hora da categoria Versões de trilhas sonoras Na qual as apresentações São feitas com canto E ou instrumentos Teremos as seguintes Apresentações Ana Luisa Troiaque Do quarto ano A Pantera Cor de Rosa Antônio de Azevedo Do segundo ano A Bohemian Rhapsody Clara Baldner Clara Baldner O quinto ano B Frozen Conrado Neves Quinto ano B Bohemian Rhapsody E Gabriela Caldara Do quinto ano B Nasce uma estrela Vamos lá? Com vocês a música tema do filme A Pantera Cor de Rosa A Pantera Cor de Rosa Amém. E essa foi a minha apresentação. 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 e 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 a minha apresentação. A minha apresentação. E a apresentação. E a apresentação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um mundo tão cheio Você pode se perder Nas sombras lá dentro Se nem são tão menor Sorria, é então Não vê que triste Nunca mais te vi Abrindo um sorriso No mundo em locais Você não pode mais É só me chamar Porque eu vou sempre estar lá Profeço as suas cores Nessa luz Profeço as suas cores Por isso eu te amo Então sem temer Deixe brilhar Suas cores Suas cores Que lindas são Arcoíris 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 Deixe brilhar Arcoíris 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 Fazer jejum no meu tecinho Pra ser campeão Antes morrer do que pecar Regra na cidade quero viver Ensino a me acer Como todo mundo sabe Antes morrer do que pecar Regra na cidade quero viver Venha por mim Pra eu nunca me esquecer de ti Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar Para eu nunca me esquecer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Mas conheço o amor como é Pagar prazer Te fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor é feliz Melhor é feliz nem saber Mais uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amiga para alguém a fuma É coisa séria de querer Eu posso não saber Quem se quer e cuide de você Fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem Fica, 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 fica tudo bem 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 Amém. 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 Mas é muito talento nessa nossa escola, gente. Olha isso. Parabéns, pessoal. Realmente ficou lindo demais. Com certeza, Gisele. Eles estão arrasando. E agora com vocês vamos ter a apresentação das turmas do quinto dos anos. Essas turmas desenvolveram ao longo desse ano o estudo de alguns movimentos artísticos. O pressionismo e o ex-pressionismo. E o trabalho da professora Ana Cíntia e da professora Carla. Vamos apresentar agora as lindas obras do artista Vicente Van Gogh. Com vocês, quinto ano A e quinto ano B. A lindas obras do artista Vicente Van Gogh. A vitalícia da professora Ana Cíntia. Com vocês, se passam como a cidade da professora então B. A vocês, por exemplo, a cidade da professora da professora em casa. A Natura, a direita do artista, com a cidade da professora de professora, com a cidade do artista Eingundo, com a cidade da professora Cíntia. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos às apresentações. Muita noite, nós pedimos, sem província que ninguém poderá ouvir. Em nosso coração, uma loucura, 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 uma loucura. Oh, oh, yes, there can be miracles when you believe. The hope is fair, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve, when you believe, somehow we will, you will when you believe. In this time of fear, when praise so often grows in vain, hope seems like the summer birds too swiftly flow away, yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faiths and speaking words, I never thought I'd say. Then can be miracles, when you believe, no hope is great, it's hard to heal. Who knows what miracles you can achieve, when you believe, somehow you will, you will when you believe. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. O reino de isolamento e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei, não consigo conter nem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser. E cumpri, não senti, nunca saberão, mas agora vão. Não, livre estou, livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar, não me importa o que vão falar. Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. De longe tudo muda, parece ser bem menor. É hora de experimentar, os meus limites vou testar, a liberdade veio enfim pra mim. Livre estou, livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Aqui estou, aqui estou eu e vou ficar. Tempestade vem, o meu poder envolve o ar e vai ao chão. Da minha alma flui pra trás de gelo em profusão. Um pensamento se transforma em cristais. Não, livre estou, não vou me arrepender do que ficou pra trás. Livre estou, livre estou, como o sol vou me levantar. Livre estou, livre estou, é tempo de mudar. Aqui estou eu, vendo a luz brilhar. Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. Haku na matata é lindo dizer. Haku na matata sim vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Haku na matata é lindo dizer. É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção. A dor e a emoção. Pela fé e o amor. Até encontrar o nosso caminho. Neste ciclo. Este ciclo. Este ciclo sim. Reino e ama, reino e ama baia. Reino e ama, reino e ama baia. Reino e ama, reino e ama baia. Nesta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em amor e paz. O mal se está no ar. E os seus problemas você deve esquecer. dieses ciclo. Isso é viver. É aprender. Haku na matata. Reino e ama, reino e ama baia. Reino e ama, reino e ama baia. Raku na matata. Parabéns, meninas. Vocês fizeram uma linda apresentação também. Mas está faltando uma turma para a apresentação, não está? Agora, nós vamos contemplar os trabalhos do quarto ano da professora Amanda. Essa turma, ao longo do ano, desenvolveu atividades da cultura indígena e africana, trazendo a riqueza das cores e de suas formas. E para o dia de hoje, separamos as pinturas que retratam a África com sua rica fauna e flora. Veja agora os lindos trabalhos da turma do quarto ano. Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol agirá Sob o azul deste céu Nos mantém Neste rio a fluir É o ciclo bem-fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Gente, muito lindo! Nem dá vontade de acabar, não é mesmo? É verdade, Gisele. Mas chegamos ao final do nosso Festival de Artes. Bom, gostaríamos de agradecer muito a todos que fizeram com que o festival fosse possível A equipe gestora do nosso colégio por ter comprado essa ideia juntamente com a nossa equipe Ao professor Kleber, que trabalhou junto com a nossa equipe na edição dos vídeos A equipe da Divisão de Eventos da Comunicação do Nuclea de Helpdesk, NAI Estão aqui conosco na organização e na realização deste evento E por fim, mas não menos importante, gostaríamos de agradecer Por todas as inscrições realizadas e pelo apoio incansável de todas as famílias Que ao longo de 2020 estiveram tão pertinho de nós E nesse festival não foi diferente Eu passo a palavra agora para a nossa coordenadora pedagógica, Celeste Guedes, para encerrar esse momento Olá a todos, que tarde linda, que maravilha Realmente a nossa escola é repleta de talentos Talentos com os nossos estudantes, com os nossos funcionários, com os nossos familiares Que auxiliaram tanto para que essa tarde fosse repleta de alegrias e de surpresas Nós agradecemos do Colégio de Aplicação a participação de cada um de vocês no dia de hoje E em especial agradeço a vocês três Professor William, professora Rose, professora Gisele Nossos professores de artes, musicais e plásticas do Colégio de Aplicação Todos vocês fizeram com que esse evento fosse lindo Estamos muito orgulhosos de vocês Um grande beijo e até breve